O Estação Cultura está de volta e conversamos agora com Clóbera Arcelos, ela que é diretora da Libretos, editora, e o Fernando Ramos, criador da Festival Literária e organizador do projeto Feira Além da Feira, para um bate-papo sobre literatura neste momento que está iniciando a Feira do Livro de Porto Alegre, hoje lá na Praça Taufândega. Tudo bem? Tudo ótimo. É um momento de falar sobre literatura, sobre formação de leitores, sobre ações de promoção do livro. E vocês são grandes batalhadores desta área aqui no Estado e têm uma experiência muito legal com a Festival Literária, com a Libretos, com o Clube de Editores também. É verdade, Clube de Editores. E eu começo perguntando, é um momento de falar sobre livros e literatura e também é um momento de pensar em como fazer essa promoção do setor? É, nós, por exemplo, nós, eu falo, o Clube de Editores está fazendo dez anos agora na Feira do Livro e a gente está promovendo uma coisa que, por exemplo, não está na feira. Quer dizer, está na feira e não está na feira. Não está ali na Praça Taufândega. Não, está na Assembleia Legislativa, está a Câmara que nos deu espaço e tal, nos concedeu, ofereceu pra gente ocupar o vestíbulo 9 do Dante Barone. Então, a gente está lá. E a gente está fazendo o quê? Uma mostra comemorativa dos dez anos do Clube de Editores na feira, só que ela não está na programação. Mas, então, tem muita coisa que acontece que não está na programação da feira e que é livro e já faz tempo que está acontecendo. E a gente que batalha no livro o ano inteiro, a gente até se espanta, assim, que a feira e tal, ok, a feira é ótima, excelente, mas a gente faz isso o ano inteiro, gente, né? A gente faz leitura, promoção de leitura e tal, lançamento. A festa da leitura, por exemplo, que a segunda edição, se o Banrisul quiser nos dar, nós estamos lá no edital aí, o pessoal do marketing do Banrisul, se nos derem, a gente vai fazer a segunda festa da leitura no total. Quer dizer, eu já estou anunciando, porque é um gás que a gente vem colocando há bastante tempo na feira do livro. E a Libretos, por sua vez, está com 12 lançamentos. 12 lançamentos daí na feira. 12 eventos e lançamentos, né, na feira. E a gente é pequeno, a gente é micro empresário. Então, assim, a quantidade de coisas que tu faz pelo livro, né, culmina, ok, Novo Grande do Sul e em Porto Alegre com um evento do tamanho da feira. Mas, pessoal, o livro é mais do que a feira. Não há mais alguém que pode me dizer, é alguém que faz a feira além da feira, né? É verdade. Esse ano vocês estão fazendo a feira além da feira, é um evento que acontece nas livrarias em Porto Alegre. Algumas livrarias que não vão para a praça, né, a palavraria, a Bamboletras, Sapere Alvin, e alguns bares, espaços como a Mário Quintana, Casa da Agricultura, para colocar a literatura. É um evento da literatura, mais do que do livro, assim, ele é focado na literatura. Então, existe também essa, às vezes, essa constatação de que na feira a programação para a literatura, às vezes, se dilui muito ou não é divulgada, assim, de uma maneira mais ampla, ou às vezes é divulgado muito em cima da hora. E um grupo se reuniu para criar algo, somando a feira do livro, aproveitando todo esse clima, né, que existe no mês de novembro, outubro, novembro, para colocar a literatura na pauta, né, nesses lugares que são apoiadores da iniciativa e que vão apostar, vão, já constataram que é possível dar certo, né, um outro evento no segundo semestre, e já aderiram e vão continuar parceiros da iniciativa. E nesse, na feira, além da feira, o que vai estar acontecendo? Debates? Debates, leituras, saraus, oficinas, cursos, também, ele vai abranger o período todo da feira. Começou ontem com o evento, aderiu ao Dia D, que é o Dia Nacional, dedicado à leitura da poesia do Drummond, né, uma programação que já é consagrada em várias capitais do Brasil, e vai até o dia 15, encerrando com um jogo de futebol, né, de escritores, músicos e tal. Dentro desse período tem toda uma programação, né, que está muito em cima da literatura, espaço para novos autores, lançamentos, saraus e por aí. Vamos falar em primeiro semestre, segundo semestre, né, a feira acontece no segundo semestre. No primeiro semestre a gente tentou fazer a festa da leitura, apesar de com pouco recurso e tudo mais, mas foi um sucesso. O Porto Alegre espera eventos, assim, extra-feira, né, e eu acho que Porto Alegre comporta, né, porque a feira já não cabe naquele espaço ali, né. Agora a área infantil vai ter um desafio fantástico, porque agora não tem o Cais do Porto, né, agora não tem o Cais do Porto. Então, ali está todo mundo super apertado, né, mas a programação está legal e tudo mais. Vocês falaram algumas questões interessantes, quer dizer, que as promoções da área da leitura ocorrem além de Porto Alegre, né. Pensando no período da feira, ficam centralizadas na Praça da Alfândega, mas vocês estão descentralizando, né, para alguns outros locais que não estão no centro de Porto Alegre. E isso faz pensar, né, a própria festeboa literária que acontece durante todo o ano que vocês faziam em determinado período e hoje estão chamando ela de festeboa estendida, né. Sim, sim, exatamente. Que é uma maneira de também fazer as ações serem contínuas, né, porque eu acho que existe até um vício da própria mídia, né, de olhar para a feira, né, e esquece de olhar esses outros eventos, essas outras ações que acontecem durante todo o ano, não só em Porto Alegre, como outras feiras de livros que acontecem, né. A região metropolitana também tem muita coisa acontecendo. Agora, as outras feiras que acontecem, acontecem muitas feiras no Estado. E a gente, ó, o Clube dos Editores, voltando a falar na entidade, tem uma ideia que está começando a dar certo, que é o estande coletivo, porque nós somos 24 editoras, certo? E nem todo, no Clube dos Editores, são 24 editoras. Então, o que a gente está propondo? Já aproveita para fazer uma campanha de adesão, né, editoras, vem, aumenta esse número. Sim, a nossa informação é de que 19 editoras que não estão no Clube, mas estão na Câmara, não estão aderindo ao Clube. Então, mas quando o Clube começou há 10 anos atrás, eram 8. E vocês têm um estande coletivo? E agora são 24. Nós temos um estande que vai às feiras do interior. Isso sim é uma coisa legal. Os secretários de cultura, prefeitos, que querem o Clube dos Editores nessa feira, só nos deem um espaço, né, um espaço físico, seguro e tal, porque a gente leva. Agora mesmo, por exemplo, está acontecendo a Feira do Livro em Pelotas. Não, nós temos três feiras que nós tivemos que abrir mão aqui no Estado, que queriam um estande coletivo do Clube. Nós tivemos em Caxias, foi uma venda excelente, né, e estivemos em bloco. E isso em bloco funciona? Hoje, por exemplo, 550 bibliotecárias receberam um presente de 10 anos do Clube dos Editores, um catálogo coletivo com todos os arquivos, os arquivos PDF dos catálogos completos das editoras. O que acontece? As bibliotecárias nunca receberam nada de graça. E elas hoje estão lá na mostra, lá na Assembleia Legislativa. Receberam livros também. Receberam todas as editoras, têm direito, estão dando cortesias lá para as bibliotecárias. Então, elas estão com um carrinho carregando. E elas nunca deram nada para as bibliotecárias. São elas que escolhem os livros nos editais de compra. Então, assim, nós não somos santos, né? Nós queremos que a cadeia do livro exploda de felicidade. É, o trabalho é árduo, né? Mas existe um plano estadual do livro que foi aprovado, vai ser lançado na Feira do Livro, e contempla essas ações. Esse ponto dos bibliotecários, mediadores de leitura é fundamental. Eles estão com todos. Se sabe que é um trabalho a longo prazo, mas esse trabalho tem que começar com uma rapidez maior e eu acho que com uma energia, porque é fundamental a informação e a formação. Seria muito importante que o clube ou, enfim, quem pudesse conceber um evento, um momento de estudo e de capacitação para essas pessoas que vão receber os livros, as editoras, que vão conhecer a literatura que está sendo produzida agora, tomarem contato. Ou seja, fica uma dica, porque quem sabe a Feira do Livro possa fazer um grande encontro de 500, são 500 e tantos bibliotecários. Não, esse encontro já acontece há tempos. O ano passado a gente tentou chegar nos bibliotecários, mas a gente fez uma revista, uma revista de papel, ela tem uma limitação, cinco livros por editora e tal, mas nós nunca nos aproximamos dos bibliotecários. Existe uma coisa que é chamada assim, a ignorância, ok, somos ignorantes, não sabemos que existem os livros, não sabemos que existem as editoras. Então, quando a gente apresenta, o diagnóstico é esse, tu apresenta o que existe, tu dá de presente, cortesia, catálogo, etc, etc. O que acontece? Elas começam a dizer, elas olhavam hoje para nós e diziam assim, mas a gente vale tanto assim, se vocês valem ouro. E depois também, por onde se começa? Aí que seria importante talvez essa capacitação, um grande encontro para que esses profissionais que são fundamentais. Fernando Clô, a gente está quase terminando esse momento, e depois é claro, aqui na Estação Cultura vamos continuar debatendo a literatura, na feira e além da feira, mas eu pergunto para vocês rapidamente, que ações são prioritárias para serem tomadas assim, de pronto, imediatamente? Meu Deus! São muitas ou poucas? São muitas ações, nós participamos no plano do livro e leitura, participamos de várias reuniões e os debates duraram meses e meses e meses. Então, assim, a capacitação do mediador de leitura e a capacitação no sentido de informá-lo, porque ele não sabe que existem editoras gaúchas, ele não sabe que elas estão completamente competitivas no mercado editorial, que não precisa comprar fora do Rio Grande do Sul, que é o nosso país. Então, não há necessidade, tipo assim, eles dizem e a gente reconhece, nós nos bastamos, ok, a gente vai reconhecer. Mas, enfim, acho que a capacitação do mediador de leitura é uma delas. É, a Clô tem todo o diagnóstico, assim, bem mais do que eu até, aprofundado. Então, eu acho que todo mundo sabe, de certa maneira, o que fazer e o que está sendo feito errado, de forma errada. Talvez se houvesse uma rede, assim, de pessoas interessadas em colocar algo em prática, algo que é deficitário, por exemplo, um exemplo, em Porto Alegre, bibliotecas públicas, tanto horário restrito de atendimento, quanto o acervo, quanto falta de pessoal e falta de programação. Essa programação que também contempla os bibliotecários, os funcionários, os profissionais que trabalham lá. Se fizesse algo para resolver esse problema e talvez ampliar com outras bibliotecas públicas na cidade, já seria algo importante, assim, de pronto. Mas se houvesse, talvez, um, sei lá, vamos usar uma expressão que está corrente, um bloco de luta pela melhoria da leitura e do livro, ou das bibliotecas. Se as pessoas criassem uma rede e se dispusessem a trabalhar mesmo, cada um no seu setor e cada um doando o que fosse possível, eu acho que já poderia ser um ponto de partida. Fernando Clô, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Sessão Cultura para falar sobre essa área tão importante da literatura, da formação de leitores. E só para lembrar, né, começa hoje a 59ª Feira do Livro de Porto Alegre. Eu rio porque a 59ª sempre me dá um troço. É a saudade do tremo. É, a edição de quase número 60, né, e vai até o dia 17 de novembro, lá na Praça da Alphandega. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição. E a próxima edição. E aí